Estamos então de regresso para dar continuidade ao trabalho da ilustração da nossa tábua. E vamos rapidamente então regressar aqui ao nosso Illustrator. Ora, regressando aqui ao Illustrator, temos então o ponto onde ficámos no vídeo anterior. O que eu vou fazer agora então é começar a desenhar vetorialmente a minha tábua. Vou criar aqui um novo layer e vou-lhe chamar tábua. E vou selecionar a minha Pen Tool. Ora, por defeito eu vou utilizar apenas, por uma questão de simplificação, utilizar estas cores que aqui estão. Para desenhar a minha tábua, ok? E vamos então começar a desenhar a tábua da seguinte forma. Eu vou começar a desenhar esta parte do topo da minha tábua, ok? Portanto, toda esta parte aqui. Selecionei aqui uma cor intermédia, porque depois deste lado eu vou partir sempre do pressuposto que a luz está a vir desta direção, ok? Então, esta parte aqui vai ficar sempre mais escura, ok? Esta também vai ficar sempre escura, esta também vai ficar sempre escura. Esta com um tom intermédio e esta aqui será a parte mais clara. Ora, então vamos ver isso na prática. O que vai acontecer então é, eu vou utilizar esta cor daqui. Vamos começar aqui a desenhar. Eu vou selecionar aqui a minha Pen Tool. Vamos fazer aqui um clique. Vamos fazer ali um outro clique. Eu aqui até vou recompor um pouco mais e vou fazer aqui uma ligeira curvatura na minha tábua, ok? Vai-lhe dar um aspecto mais realista. Ora, à medida que eu vou desenhando o que vai acontecer é o seguinte, reparem, por defeito vai começando a aparecer aqui este espaço preenchido. Eu posso resolver isso pressionando as teclas Shift X, que basicamente fazem esta função que aqui está, que é trocar o preenchimento pelo contorno. Ora, então se eu fizer Shift X eu vou continuar aqui a desenhar, mas desta feita o castanho vai estar na linha. E para aquilo que eu tenho de fazer é exatamente aquilo que mais interessa, neste caso desenhar aqui. Ora, eu vou aqui colocar um pouquinho mais inclinado, vou aqui fazer uma ligeira curvatura na minha tábua. Ok, peço desculpa, já estava a ir mais abaixo. Não, eu vou a fazer aqui uma ligeira curvatura na tábua, ok? Porque estamos a fazer só o tampo superior, ou parte superior da tábua. Vamos aqui colocar, ok, clicar. E assim que eu termino de fazer o fecho desta forma, eu posso fazer novamente Shift X e ela vai ficar já aqui com este aspecto. O que eu vou fazer agora a seguir é esta parte aqui deste lado, portanto esta forma mais escura. Ora, certifiquem-se que aqui no View tem o Smart to Point ativo. Porquê? Porque nos vai ajudar bastante a conseguir posicionar os pontos no local correto e fechar a imagem como queremos. Então eu vou começar aqui, vou pressionar a tecla P para selecionar a Pen Tool, já selecionei uma cor mais escura, portanto a cor de cima foi esta aqui. Selecionei uma cor mais escura e agora vou começar, por exemplo, aqui deste lado, onde aparece este ponto, que é o ponto a que diz respeito a esta forma aqui em cima. Vou clicar aqui, vamos colocar aqui ligeiramente inclinado, agora sim. Vamos aproveitar esta curvatura, vamos fazer aqui uma curvatura também. Vamos colocar aqui, ali e agora reparem, temos aqui um pequeno problema que é, então e se eu agora clicar aqui? Vou ficar com aquele espaço em branco, certo? Ora não. Vamos resolver este problema da seguinte forma, reparem, aqui dentro eu vou abrir um espaço e fechar. E não vou deixar ficar isto desta forma, porque eu quero que o recorte seja o recorte que eu tenho aqui na minha parte superior, ok? Quero que o recorte seja este daqui. Ora, para evitar ter que acertar com este recorte, o que eu vou fazer basicamente é o seguinte. Eu vou alterar o posicionamento dos layers, então vou arrastar este de baixo para cima e automaticamente vai ficar o quê? Vai ficar este layer de cima a sobrepor o layer de baixo e portanto esta cor de baixo vai ficar escondida. Eu posso inclusive aqui, por uma questão de pormenor, agora reduzir aqui um pouco. Mas se eu reduzir bastante o que vai acontecer é que a forma de baixo vai começar a aparecer. Então eu vou simplesmente deixar ficar assim, ok? Ora, vamos trabalhar agora estes espaços daqui. Ora, como viram eu tive a necessidade de alterar aqui a ordem dos layers. Ora, se eu vou desenhar aqui da parte de baixo e quero ter alguma liberdade para não ter que estar aqui forçosamente, a ter que desenhar daqui e depois encostar aqui esta linha como deve ser e depois desencostar aquele ponto, etc. Eu posso fazê-lo de uma forma muito mais livre. Vou utilizar a mesma cor. Vou selecionar a Pen Tool novamente para poder desenhar. Mas agora aqui em baixo nestas três opções que aqui estão, uma está inactiva inclusiva, que é o Draw Inside, porque não tenho nenhuma forma ativa. Eu vou inverter a ordem dos layers. Isto é, quando eu desenhar uma nova forma, em vez dela ser colocada na parte superior das camadas, ela vai ser colocada na parte inferior. E portanto para isso eu vou selecionar aqui Draw Behind. E agora quando eu for desenhar eu posso dar-me ao luxo de fazer isto. Reparem, clico, vou aqui clicar mais ou menos aqui em baixo, um clique, outro clique e agora um clique ali. Na prática desenhei aqui uma figura geométrica, ele não ficou completamente fechado como eu queria. Reparem o que é que aconteceu. Eu obtive o mesmo resultado. Cá está a minha forma aqui em baixo. Reparem que é uma forma completamente diferente do pretendido, mas que funciona para o resultado final. E portanto não há qualquer problema em fazer isto, quando o objetivo é conseguir chegar àquele resultado. Vamos trabalhar esta forma daqui e desta vez eu quero que ela fique da parte de cima. Quero que ela fique da parte de cima, então vamos aqui clicar no Draw Normal. Novamente o Pen Tool. E agora nós tínhamos selecionado esta cor para trabalhar a parte de cima, tínhamos selecionado esta para trabalhar a parte da sombra. Vamos selecionar esta intermédia para trabalhar esta parte aqui. Então vamos clicar aqui. Usando sempre ali o Snap. Muito bem. Vamos fazer esta também. E como podem ver já há aqui um efeito quase tridimensional no desenho da nossa tábua. E agora vamos fazer esta aqui em interior. Ora, para isso o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar a mesma cor. Eu vou mostrar como é que eu vou fazer para selecionar a mesma cor se ela, porventura, fizer parte aqui de um conjunto muito vasto de cores. Ora, basta fazermos o seguinte. Eu pressiono aqui, não preciso pressionar agora nada, se eu tivesse com a Pen Tool poderia pressionar, mas eu vou clicar aqui para selecionar esta forma. E agora vou clicar fora dela. E reparem o que é que aconteceu. Quando eu selecionei esta forma, a cor automaticamente foi assumida. Reparem que quando eu seleciono uma forma diferente, a cor aqui é assumida. E quando eu clico fora, é essa a cor que vai ficar definida e é com essa que eu vou desenhar a seguir. Então eu vou selecionar desta forma, vou clicar fora e agora vou inverter novamente a ordem do desenho das shapes. Eu quero que a minha fique por baixo, porque eu vou desenhar aqui de forma livre aqui por dentro. Então vamos aqui pressionar o P. Vamos desenhar aqui. E agora vou fazer simplesmente isto. Reparem. Ok. E tenho a minha tábua de uma forma genérica desenhada. Vou agora aqui fazer o seguinte. Então eu tenho aqui estas linhas que fazem parte aqui do meu template. Eu vou escondê-lo. Já não preciso dele. E agora eu vou fazer aqui os meus recortes, basicamente. Ok. Ora, para fazer os meus recortes, eu vou fazê-los à boa maneira tradicional. Isto é, desenhando os recortes. Então eu vou fazer o seguinte. Vou aqui clicar. Fazer aqui um clique. Vamos fazer aqui uma imagenzinha. Ok. Até lá ao fundo. Mais ou menos. Depois vamos fazer aqui alguns ajustamentos. Porque eu também quero introduzir essa questão dos ajustamentos. Ok. Aqui assim. Vamos colocar aqui. E vamos clicar ali. Fechamos a nossa forma. Ora, aqui eu esqueci-me de alterar a ordem. O que quer dizer que a minha pad foi desenhada da parte de baixo. Porque estava aqui com esta opção ativa. Para não nos esquecermos. Vamos já colocar esta. Mas vamos arrastar esta para o topo. Ora, o que vai acontecer é que ela vai ficar com este aspecto escuro. Eu quero que ela fique exatamente com o aspecto claro e não escuro. Então eu vou selecionar aqui o branco. Ok. Também não quero que fique assim, obviamente. Vou então definir aqui a transparência. Porquê? Nós temos aqui duas cores diferentes. Esta deste lado e esta. Ora, eu não quero estar a fazer aqui duas formas e a colocar uma cor diferente em cada uma delas. Eu vou aproveitar o branco e a sua transparência para fazer uma diferenciação das cores. Então neste caso eu vou colocar aqui, por exemplo, 20. E reparem o que é que acontece. Na prática, a mesma shape, a mesma superfície, com uma transparência de 20 ou de 30, fosse o que fosse, ela foi criar aqui uma espécie de uma shape ou de uma forma com uma determinada cor e aqui em cima uma outra cor. Ok? Então eu tenho o resultado que pretendo que é estes rasgos aqui da madeira. Ora, temos aqui, como podem reparar, pequenos ajustamentos para fazer. O que eu vou fazer agora, vou aqui puxar um pouco para cima. Não é preciso estar com muitos pormenores, mas neste caso eu posso selecionar este aqui, Shift, Select. Vamos arrastar os dois para aquele lado. Ok? Agora só selecionar este daqui. Vamos arrastar aqui para cima. Ok, muito bem. Vamos puxar. Eu estou a pressionar na tecla Space e depois arrastar com o rato. Vamos aqui colocar daquele lado e vamos colocar deste lado. Ok? Atenção que isto é uma forma um pouco macaca de fazer este sistema de desenho. Nós poderíamos estar a usar aqui mecanismos do Illustrator para o fazer. Iremos com certeza utilizá-los noutros vídeos. Ora, vou selecionar esta cor, vou clicar fora e vou desenhar mais um. Ok. Vamos aqui colocar com uma ligeira curvatura. Vamos aproveitar este pontinho dali, não há problema. Vamos aqui dar-lhe a curvaturazinha. Vamos colocar ali mais ou menos. E agora cá abaixo. Ok? A mesma história. Vamos fazer aqui um 20%. Ora, neste campo aqui da colocação dos 20% nós já podemos fazer o seguinte. Eu vou aqui aproximar para ajustar aqui esta imagem. Ok. Tudo bem. Parece-me que está aceitável. Dizia eu então que nós vamos fazer aqui ainda mais algumas linhas. Eu vou selecionar esta e vou utilizar o seu Appearance. Isto é, as características quer da Stroke, da Fill e da Opacidade. A Opacidade está vindo. Quer dizer que eu vou arrastar aqui o Appearance para o Graphic Styles. E sempre que eu fizer uma forma destas, eu vou depois poder clicar no Graphic Styles e ela vai assumir as características que ali estão. Ora, então eu vou agora novamente com a Pen Tool, vou desenhar aqui. Ora, eu vou desenhar, vou começar a desenhar aqui em baixo na outra extremidade. Ok? Vamos aqui fazer, aproveitar aqui a curvatura também. Vamos desenhar para ali. Ora, Shift X para retirar aquele preenchimento e vou fazer desta forma. Ok? Mais ou menos livre porque depois eu faço um ajustamento. Agora, Shift X novamente. E agora reparem, vou escolher aqui o Graphic Style e ele automaticamente vai colocar a imagem desta forma. Eu penso que estaria quase perfeito, mas não está. Vamos aqui selecionar esta âncora e colocá-la ali em cima. Esta vamos encurtar um bocadinho. Vamos ver o que é que aconteceu aqui em baixo. Ok. Ligeiros ajustamentos só. Coisas de nada. Temos aqui este ajustamento para baixo. Ok? Às vezes é necessário fazermos isto e depois voltar a reposicionar por uma razão simples. Repara, é que se eu tentar reposicionar ligeiramente e se eu tentar fazer menos, ele vai fazer um Snap. Então, uma das técnicas é puxar para longe e depois voltar a reposicionar na posição que nós queremos. Ok? É o que eu vou fazer aqui. Selecionei para longe e agora vou reposicionar ali onde eu quero. Ok? E reparem como temos aqui já a nossa tábua a tomar o seu aspecto final. Vamos aqui fazer um outro. Ok? Shift-X para retirar o preenchimento. Vamos aqui. Quando estou a fazer aqui esta nova âncora, se eu pressionar a tecla Space, eu posso movimentar a minha âncora para uma nova posição. E é isso que eu estou a fazer. Agora vou até aproveitar aqui esta parte. Se calhar vou deixar ali ficar um bocadinho. Ok. Pronto. O que eu vou fazer agora aqui é simplesmente reposicionar isto ali. Eu estou com o meu preenchimento. Shift-X. Por isso é que me estava a dar aqui este mecanismo defeituoso de visualização. Vamos colocar ali. Vamos afastar e voltar a recolocar. E reparem que eu estou a trabalhar aqui com o branco. Então eu vou já colocar aqui no Graphic Styles. Que é para poder ter... Tirar partido também da transparência para poder fazer estes ajustamentos. Ok? Cá está. Vamos aqui puxar para baixo e depois puxar ali para o lugar onde queremos. Temos o ajustamento feito ali. E não vamos mexer aqui. Vamos ver o que é que aconteceu aqui no fundo. Também não há nada de muito grave para compor aqui. Ok? Ok. Atenção que nós pegarmos assim vamos movimentar a forma toda. Ok? Às vezes acontece esse erro. E portanto precisamos ter algum cuidado quando selecionamos as âncoras ou não. Aqui no centro disto eu vou fazer uma circunstância diferente. Eu vou criar aqui simplesmente isto. Vou criar aqui um ponto. Vou abrir aqui com alguma curvatura. Vamos clicar aqui com alguma curvatura também. Vamos clicar aqui assim. Vamos clicar ali. Ok. E agora vou desenhar por dentro desta forma. Vamos clicar aqui. Vamos fazer aqui também. Vamos fazer aqui assim. Aqui e ali. E agora vou fazer o seguinte. Ctrl, Shift, clique na de baixo. E vamos retirar uma a outra. Ok? E reparem o que é que aconteceu. Eu fiz ali um recorte na minha tábua. Ok? Temos aqui o aspecto mais ou menos final da nossa tábua feita. Eu vou apenas fazer aqui uma pequena nuance. Vou criar por baixo deste layer da tábua um layer sombra. Ok? E este meu layer sombra basicamente vai ser o quê? Como eu tenho a minha tábua na parte de cima, eu posso simplesmente definir uma pen. Fazer um duplo clique e escolher aqui preto. Ou então escolher o preto aqui. Ou aqui. Portanto, farro. Vamos deixar ficar com o preenchimento e vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui uma pequena sombra da parte de baixo da minha tábua. E eu vou clicar aqui. Aqui. Vamos clicar deste lado. Vamos clicar aqui. Aqui. Vou afastar. Ok? Vamos fazer aqui a curvatura mais ou menos da nossa tábua. Vamos clicar aqui deste lado. Vamos inserir aqui para dentro e depois vamos fechar já aqui. Ok. Temos aqui uma sombra da tábua, certo? Vamos-lhe aplicar apenas, finalmente, um efeito para que ela fique com um desvanecimento nesta sombra. Eu vou aqui recentrar ali para aquele lado. Tudo muito bem. Penso que aqui posso até puxar um pouco mais para cima. Ok? Muito bem. Vamos então selecionar esta forma. Vamos aqui ao Effects. Vamos fazer aqui no Stylize um Fader. E o Fader vai fazer aqui um Fader interior. Eu, neste caso, cliquei no Preview e fiquei logo com a noção de qual será o Fader. Ok? Vou reduzir só ligeiramente a intensidade da minha sombra para 80%. E, como podem verificar, temos então a nossa tábua feita. Obviamente que não houve aqui um rigor realista para a realização desta tábua, mas reparem no seguinte. Se eu agora selecionar tudo isto e fizer o Ctrl-C, Ctrl-V e tiver aqui a minha tábua. Eu agora vou pressionar V e vou redimensioná-la para o tamanho de um ícone, basicamente. Vou, mediante esta confusão toda que aqui está, vou clicar com o botão direito do rato e fazer Group. E agora, basicamente, reparem o que é que acontece quando eu clico aqui na minha tábua. Ok? Ela ficou aqui algures agrupada. Eu vou puxá-la para fora deste espaço. Vou criar aqui um Layer e vou puxar este grupo lá para cima. E o que vai acontecer é o seguinte. Eu vou esconder tudo e vou só ficar com este... Portanto, eu não apaguei nada, escondi apenas todo o resto. E reparem o que é que acontece quando eu coloco a 100%. Ok? Temos um efeito extremamente interessante de uma tábua aqui desenhada no Illustrator. E, portanto, vimos então neste vídeo como desenhar uma tábua usando o Illustrator e também recorrendo ao esboço do Photoshop.